Esse é o DJ ZK3 Eu sei que você quer muita piroca Eu sei que você quer muita piroca Por isso brotou lá em casa, por isso brotou lá em casa Toma piota aí, pô, toma leita A diferença que não marca o píroca Não tava a faltar, não tava o píroco Não tava a faltar, não tava a faltar Netampis mudou, poltie Da, 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 da A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL